Eu sempre quis voar no Brookhaven, mas eu não sei como E tem vários vídeos ensinando como fazer isso Por isso a gente vai testar todos esses vídeos E vamos ver se a gente vai conseguir voar, né? Nesse vídeo fala que a gente tem que colocar no chat Underly Wolf Pronto, a gente colocou E gerou essa animação aqui Ela fala também que depois a gente tem que Spawnar um cavalo e subir Vamos pegar o cavalo, agora vamos subir nele e... Opa! A gente ficou mais alto Olha o tamanho do nosso pulo Fica mil vezes mais alto Mas isso não é literalmente voar A gente tá só mais alto Mas eu gostei, vai, até que é legal Mas não é isso que a gente quer Agora vamos ver Ele fala que a gente tem que pegar C4 Vamos procurar aqui, pegamos Ele conseguiu voar, eu espero que isso funcione Primeiro vamos colocar esse emote bem aqui, né? Aí ele colocou a bomba aqui Depois clicou em si mesmo E... Ah, não, não deu certo Talvez se a gente clicar na bomba É... Não, não deu certo, gente Esse vídeo é fake A não ser que esse bug funcionasse antes Mas é, agora não funciona Agora, esse vídeo aqui Fala que a gente tem que ir pra uma piscina Ok, vamos vir aqui, né? Pra piscina Pronto, cheguei Aí depois ela fala que a gente tem que descer o escorregador três vezes Que nem ela fez aqui no vídeo Tá descendo três vezes Ok, vamos descer aqui Primeira vez Segunda vez E agora a terceira vez Pronto Agora a gente tem que ir lá no shopping Ok, eu vou de hoverboard, né? Vou só aumentar aqui a velocidade pra ir um pouco mais rápido Pronto, chegamos aqui E ela fala que a gente tem que ir até o cinema Ok, tamo chegando Tamo fazendo os passos que ela manda Aí parece que a gente tem que descer lá embaixo E ela falou que a gente tem que sentar em todas as cadeiras de cinema Vamos lá, né? Ela começa por essa Vamos lá Tô sentando em toda, gente Mas eu acho que não vai funcionar isso daqui Nossa, e eu não sabia que todas as cadeiras têm posições diferentes Olha isso Muito legal Até descobri uma curiosidade Agora a gente vai embora E ela diz que tem que ir até o mercado Ok, vamos vir até aqui Pronto, chegamos no mercado Aí a gente tem que pegar o carrinho de mercado E clicar no Gatorade cinco vezes Ok, vamos lá Peguei o mesmo carrinho de mercado que ela Vou clicar no Gatorade cinco vezes Pronto, cliquei as cinco vezes Aí ela guarda o carrinho Vai embora E agora ela volta lá pra piscina Ok, cheguei aqui Ela para aqui na frente do trampolim Ela sobe no trampolim Tenta pegar uma altura um pouquinho alta E ela coloca o emote deitado, né? Machucado E... Nossa! Ela literalmente voou muito alto Vamos ver se isso funciona Bora Tô pulando aqui Tô pulando Eu preciso de uma boa altura Eu não tô conseguindo uma altura muito boa Mas vamos lá Pronto E... Nossa Senhora! Eu vou ir muito alto Vamos tentar de novo E... Nossa! Eu fui muito mais alto ainda Isso realmente funciona, galera Testem! Agora, esse tutorial Fala que a gente tem que ficar pequeno Ok, ela ajustou Vamos ficar bem pequeno aqui Ah não, a gente já tá pequeno Pronto, pronto Aí ela vai até a luz da fonte E começa a voar Que isso, gente? Será que isso funciona? Eu duvido muito Mas vamos tentar Chegamos aqui até a luz E... Pera, não deu certo Opa! Pera! É só olhar pra cima E... Que isso? Eu tô voando Galera, eu tô conseguindo voar muito, muito alto Olha isso Eu posso ir pra qualquer lugar Mas tem uma hora que você cai Então você tem que continuar aqui na praça Ficando aqui por um tempinho Cara, esse foi um dos que mais funcionou bem Olha isso, cara Eu vou parar ali em cima da delegacia Ó, 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 ó Nossa! Quase que eu consegui É porque ele não chega muito longe Mas, cara Tá aprovado Esse foi o melhor E tem esse vídeo aqui Que fala como voar no Brookhaven E é claro, né? É o que a gente precisa E a primeira coisa que a gente precisa fazer É digitar AFK no chat Ok, vamos lá Digitei AFK E o segundo passo é Entrar num cavalo Ah, subir num cavalo Beleza Vamos ver se isso daqui funciona 3, 2, 1 E... Olha! Ó, é a mesma coisa que a gente tinha feito naquela hora Que o cara pula super alto É só o emote que tá diferente mesmo Mas, de qualquer forma, isso é bem legal Pra voar, você precisa pegar um jato ou um helicóptero Depois disso, você tem que voar com ele Sair do jato ou do helicóptero E apertar um botão fora da tela do Roblox Ok, eu não sei se eu entendi muito bem Mas vamos lá Eu vou pegar o jato É só pegar essa casa aqui Vamos esperar spawnar Vir aqui embaixo Lembrando que pode ser com o helicóptero da delegacia também Ou qualquer outro E aí, você tem que pegar ele E começar a voar E no comentário ele também falou que tinha que clicar numa tela fora do Roblox Ok Vamos ver se isso realmente vai funcionar Ó, vamos, 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 vamos Aumentando a velocidade aqui pra caramba E pronto Agora nós vamos pular Ah, já sei Aqui em cima é o botão, ó Tem que clicar nessa parte branquinha aqui na hora que a gente pular Vai 3, 2, 1 E... Cliquei Agora eu devo estar parado no ar Agora eu vou soltar o botão E vamos ver Caraca, eu continuei no ar Vou tentar fazer isso de novo, ó Pronto, tô parado aqui E pras outras pessoas que estiverem no Brookhaven Vão conseguir me ver voando Agora eu vou soltar e... Que isso? Deu certo, mas... Ops Eu acabei ficando preso aqui, cara Consegui sair Ok, isso foi bem legal E olha só Tem um amigo meu aqui, ó Que eu vou banir ele da minha casa Vem aqui, vem aqui E eu vou fazer ele voar dessa forma Pronto, ele foi banido Tá caído ali no chão, mas beleza Agora ele tá bloqueado de entrar na casa E aí, pra você voar Você pode repetir o mesmo processo que ele, ok? Pronto, você pode pegar aqui, ó Um jato ou um helicóptero E aí você pode subir no teto da casa banida Eu vou mostrar pra vocês como faz Eu bani ele da casa Pra vocês verem minha visão Eu vou pedir pra ele me banir Pronto, aí apareceu esse paredão vermelho Aí você pega o jato E aí você vai subir E olha só Na visão dele, eu tô voando Olha, eu posso usar hoverboard e tal E como eu bani ele da casa Eu posso mostrar pra vocês como que é a visão E olha como ele ficou na minha visão Ele tá voando Olha isso Ele jogou o cavalo lá de cima Se ele tivesse premium Ele poderia usar hoverboard E olha só Ele tá usando o skate lá em cima E aí dá pra você trollar os seus amigos Olha isso Ele tá voando aqui Ou se você quiser Você pode entrar no Brookhaven com o admin Que aí você pode usar comando Pode usar tudo Olha isso Agora eu tô voando E sério, tem como fazer muita coisa no jogo Muita coisa mesmo Tem como você até ficar invisível Olha isso Pronto Tem até chat de voz Se você quiser ficar falando Tem como até você vir aqui ó Debaixo do mapa Cara Que legal E tem até carros diferentes Pra você testar Cara Só que tá um pouco desatualizado Por exemplo O apartamento é um pouco diferente E nossa senhora Os carros aqui são bem rápidos E tem alguns bugs Que nem esse daqui Que eu não sei o que que tá acontecendo Oxe Eu fui pra debaixo do mapa Aconteceu um tantão de coisa E dá outro jeito de você voar também né Tem como você dar Pulo duplo aqui nesse jogo Pra você fazer isso É só você digitar bem assim ó Dois pontos fly Que no caso é voar em inglês Aí você consegue voar E o mapa é bem Um pouquinho diferente do Brookhaven E meio bugado E essas são as formas que dá pra você voar Testa aí E tem um dos bugs Que meio que dá pra você ficar no ar né Dá pra você chegar no mais alto possível Que basicamente você põe uma escada O seu amigo põe outra escada E você sobe em cima da escada dele É Pode ser um pouco confuso Mas aí você fica repetindo esse ciclo né E Até você chegar bem alto E praticamente começar a voar E quando seu amigo cair Ou você cair Já era Acabou o ciclo E esse foi o máximo que eu consegui chegar Mas tem como você chegar mais alto ainda